Bom dia! No sábado, dia 4 de setembro, a moto Romaria saiu da cidade de Guaxupé, Minas Gerais, com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no estado de São Paulo. Os motociclistas saíram da Avenida Paulo Ribeiro do Vale. Também esteve presente o padre Reginaldo para dar benção, como acontece todos os anos. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Essa foi a 22ª edição da Moto Romaria. No caminho, vários motociclistas de outras cidades se juntaram ao grupo de romeiros para irem juntos. A Moto Romaria chegou até Aparecida por volta das duas horas da tarde. Elcio Ribeiro Pinto, da TV A Voz do Povo, estava ao vivo aguardando a chegada da Moto Romaria. Estamos aqui na entrada da cidade, esperando aí a Moto Romaria da cidade de Guaxupé, Minas Gerais. É, daqui a pouquinho. Já estão chegando, chegando aqui na Aparecida, a Moto Romaria da cidade de Guaxupé. Aí, estão chegando aí a Moto Romaria. Se quiser, se vai pra cá. Se quiser, bem-vindo, bem-vindo ao Santuário, à Casa da Mãe, aqui em nossa cidade de Aparecida. Elcio Ribeiro Pinto entrevistou o prefeito. Vamos ver a entrevista. Aí, vamos agora com o prefeito Luiz Carlos Siqueira, nosso amigo, né? Está aqui na praça para acolher aos Moto Romaria que vêm de Guaxupé. Prefeito, boa tarde. Que maravilha, né, prefeito, poder acolher os nossos romeiros do Moto Romaria, né? É, uma maravilha é dizer que tudo está voltando, né? Graças a Deus. Eu acho que isso é o mais importante. Nossa cidade estava carente, lá que vem esse povo lá, provavelmente. Então, nós temos tido a volta, vagarosamente, mas está voltando. Guaxupé é uma cidade muito terceira de Aparecida, muito devota, né? A cidade de Guaxupé. E ao longo da história, Minas Gerais é depositária da fé, da esperança, né? Na verdade, é para vir aqui e pedir a mãe, para que a gente possa voltar novamente à alegria, né? E buscar o colo da mãe, os braços da mãe. Então, eu vim aqui para desejar uma boa vinda para eles, né? Para que eles sejam felizes aqui no estado. Essa Romaria já era antiga. Verdade. E são 22 anos de Romaria. A gente espera que a gente possa comemorar outras Romarias. Mas hoje é o dia da gente dar um abraço. Que Nossa Senhora abençoe o nosso país. Recubra com o seu manto e proteção a todos os brasileiros doentes e necessitados. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!